A cerimônia de impulsamento foi testemunhado pelo presidente da APF de Luanda, Domingos Tomás, e representantes da Federação Angolana de Futebol. João Marcelino, presidente da Comissão Eleitoral, conferiu igualmente posse ao presidente da Mesa da Assembleia Geral, Délcio Costa, bem como aos restantes integrantes do elenco liderado pelo antigo árbitro Manuel da Rosa, que destaca dois pontos da agenda de trabalhos. O primeiro está voltado para a construção de uma Academia Nacional de Árbitros de Futebol. Ainda nesta senda, trabalharemos para que, num futuro próximo, criemos a primeira escola nacional de árbitros. Trabalharemos com todas as estruturas intervenientes no futebol e no desporto em geral para a institucionalização e criação do Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol. E a segunda prevê a autonomia dos homens do apito. O trabalho que nós pensamos realizar com a FAF, clubes e patrocinadores, para que os árbitros sejam autônomos quanto às suas deslocações, alojamento, alimentação e prêmios de jogo. Assim, estaremos a dar os primeiros passos rumo a uma verdade desportiva versus futebol. O ato ficou também marcado pela entrega de diplomas. Há algumas individualidades que se destacaram no desenvolvimento da referida instituição. Manuel de Rosa substitui o presidente Sessante Savarino Cardoso no cargo de presidente da Associação de Árbitros de Futebol de Angola.